Dizem que a Times Square é o centro do mundo. Não literalmente, claro, mas de certa forma faz sentido. O centro do mundo de verdade é uma bola de metal muito quente, quase 5 mil graus Celsius. Ou seja, o inferno. Como o Times Square. É um lugar que os novo-iorquinos odeiam, mas os turistas todos querem conhecer. Como aproveitar esse lugar tão complicado? Vamos conversar com alguém que está há mais de 20 anos fugindo de Times Square. Seu amigo gringo. Times Square ganhou seu nome do New York Times, mas até o New York Times não aguentou a muvuca e foi embora. Admito, é um lugar impressionante. Tem que vir, tirar fotos, admirar os altidores enormes e depois ir embora. Tipo, agora. Muito melhor. Agora vamos falar com calma. Vamos ver o que Times Square tem de bom. Já falamos dos altidores. Também tem muita gente. Se você é de uma cidadezinha, é muito impressionante. Foi para mim a primeira vez que vim aqui. Fica lá um pouquinho. Também é o lugar onde vai comprar tickets para shows de Broadway. Com desconto. E até assistir os shows. Mas depois dos shows, corre! A época que a Times Square era o centro de sexo, drogas, vício, já passou. Ainda tem alguns poucos lugares velhos desse tempo que sobreviveram e são legais. Olha o Jimmy's Corner, um bar bem bacana. E tem esse restaurante Margon que adoro. Mas os outros são grandes redes de restaurantes de fora de Nova York. São lugares para turistas perder dinheiro. Também, esse cowboy pelado é meio cool. Tira uma foto com ele. Mas nem pense em assistir os shows de comédia que oferecem com desconto. Ou parar para escutar os malucos. Ou pior, comprar das lojas de eletrônicos os souvenirs para turistas. Dica! Compre na loja da Biblioteca Pública. Tem coisas muito legais. A exceção é ano novo, quando a Times Square tem a maior festa da cidade. Nessa noite, a regra de visitar rapidamente não aplica. Não visite nada, pelo amor de Deus. Fica longe, uma loucura e não das boas. E é muito frio. E é muito frio. Ok. Não esqueça de assinar o canal Amigo Gringo. Bota qualquer dúvida sobre Nova York nos comentários. E agora a sua aula de Nova Yorkês. A frase de hoje é Damn Tourist. É o que você diz quando você está em Times Square e não aguenta mais a muvuca. Damn Tourist. Tchau, tchau. Tchau, tchau.